Paixão na cabeça Tira essa penteira Já não faz sentido essa moça Já não faz a pena chorar Recomendido Não é partido Deu de um beijo Final da história Você se voou Para o meu beijo E como eu busco o mar Você veio procurar E cobrei meu peito Esse amor queridão Que quis te ajudar Então viajando no corpo Sem felice e feliz Eu te dou meu amor Faz o amor Perca a cabeça Despermita o povo Eu sem juízo Faço o seu jogo Sou seu brinquedo Sou seu presente Que caiu do céu Faço de tudo Nos momentos felizes Nos dias perfeitos Nas nossas histórias Das noites incríveis Do doce desejo Saudade do seu corpo E a vontade de ti Abraça sempre o seu sabor O seu cheiro Aquele beijo O meu esposo Me vai terminar Vou lembrar de nós dois Deitados no colchão Assistindo novela Ou quando no rádio tocar A nossa canção Vou lembrar de nós dois Na mesa do mar Troca a traiteira Traz a companheira Pra mim Vamos 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 Alemoçada Eu vou te ver lá em casa E fazer uma luta A caminha A caminha Andada Sem parar Aprende o Onde o Onde o Eu vou Corrindo Eu tô correndo em risco de quebrar a cara Pra quem já teve um coração quebrado Um trincadinho é nada Já acabei o caminho andado Se parar de pedir o exemplo de uma de outra Eu tô correndo em risco de quebrar a cara Pra quem já teve um coração quebrado Um trincadinho é nada Vale a pena gostar de você Vale a pena parar de ser Pra te ter, vale a pena eu vou me gastar Vale a pena a doença saudade Será que compensa eu largar minha rotina de gajar Pra te ver lá em casa E fazer uma luta Já acabei o caminho andado Se parar é prejuízo entre nós, mas eu Eu tô correndo em risco de quebrar a cara Pra quem já teve um coração quebrado Um trincadinho é nada Já acabei o caminho andado Se parar é prejuízo entre nós, mas eu tô de outro Eu tô correndo em risco de quebrar a cara Pra quem já teve um coração quebrado Um trincadinho é nada Eu tô correndo em risco de quebrar a cara Pra quem já teve um coração quebrado Um trincadinho é nada Quando eu tô correndo em risco de quebrar a cara Quando eu tô correndo em risco de quebrar a cara Eu tô correndo em risco de quebrar a cara Eu descendei os espelhos do seu coração Eu tô correndo em risco de quebrar a cara Eu tô correndo em risco de quebrar a cara Eu tô correndo em risco de quebrar a cara É boa!